As pessoas buscam na droga uma motivação estética e acabam se confrontando com essa série de eventos adversos que são, infelizmente, subestimados pelas pessoas que deveriam cuidar da saúde, que são os profissionais da saúde. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre o uso indiscriminado de anabolizantes com fins estéticos. O entrevistado foi o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Bruno Gualano. Estudos estimam que, no Brasil, 33% dos praticantes de musculação façam uso de esteroides anabolizantes. O especialista citou os inúmeros riscos dessa prática, entre eles problemas no sistema nervoso central e no sistema cardíaco, masculinização das mulheres com o surgimento de pelos faciais, calvície, engrossamento da voz e hipertrofia do clitóris e até o desenvolvimento de câncer. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Tem tempo que eu queria alguém para falar sobre esse assunto aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz quando vi seu artigo, né? Eu e Roberta vimos seu artigo exatamente falando sobre os riscos, né? Dessa, não sei se eu posso chamar de modismo, né? Mas o fato é que tem muita gente que faz uso de anabolizantes para fins estéticos, né, professor? Isso aí é fato, né? Pois é, infelizmente os números são assustadores, né? A gente vive uma epidemia de uso estético de esteroides anabolizantes. Quando a gente olha, por exemplo, para praticantes de musculação aqui no Brasil, a gente tem um número elevadíssimo de pessoas que usam esteroides anabolizantes, né? Então, a gente tem levantamentos que mostram que 33% das pessoas que fazem academia, musculação, fazem também uso de esteroides anabolizantes. Quer dizer, é um número que realmente nos assusta. Nossa! E imagino que sejam números subestimados também, né? Pois é, são números subestimados porque as pessoas têm dificuldade de declarar que usam substâncias ilícitas, né? Então, esses levantamentos contam muito com o autorrelato da pessoa, tá? Então, a gente pode inferir que esses números sejam ainda maiores e, portanto, mais preocupantes. Nossa, Bruno! E quando a gente pensa em uso de anabolizantes, a gente... Não sei, muitas pessoas às vezes pensam logo nos homens. Mas eu tenho visto muitas mulheres fazendo uso, muito mais mulheres usando anabolizantes para esses fins. Você também percebe isso? Olha, eu também percebo, eu não tenho números para respaldar essa percepção, mesmo porque os levantamentos são um pouquinho mais antigos, né? Datam de 10 anos atrás, os levantamentos maiores, indicam que os homens têm uma chance duas vezes maior de usarem esteroides anabolizantes do que as mulheres. Mas eu também concordo contigo, eu percebo que tem muitas mulheres também que estão recorrendo à tal da modulação hormonal, né? Que, no fim do dia, é o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, né? Pois é, isso que eu queria te perguntar. Quando a gente fala de anabolizantes, a gente está falando do quê? São hormônios, hormônios injetáveis? O que que são os esteroides anabolizantes, professor? Pois é, os esteroides anabolizantes, né? São hormônios que têm o papel de aumentar a massa muscular, né? São derivados do testosterona. São drogas sintéticas que são usadas ou deveriam ser usadas para pacientes que têm uma condição chamada de hipogonadismo. É uma condição que limita a produção endógena, a produção natural de testosterona. Quando essa produção fica muito baixa, há uma série de sintomas importantes, né? Que limitam a qualidade de vida do homem, né? Então, esse homem perde força, libido, fertilidade, etc. Então, a reposição de hormônio, né? Quer dizer, o hormônio está lá baixo, o testosterona está baixo. Você traz para uma condição de normalidade, né? Acaba por tratar todos esses sintomas. O que as pessoas fazem, cosmeticamente, é usar esses esteroides anabolizantes para trazer os níveis de testosterona, né? De valores normais para valores supranormais, né? Suprafisiológicos, acima da normalidade. E aí que entram os eventos adversos. Que seriam quais, professor? Puxa, a gente poderia falar aqui por um bom tempo sobre eles, né? Porque eles são sistêmicos, né? Então, existem eventos adversos que estão relacionados ao sistema nervoso central, ao sistema cardíaco. A gente tem, por exemplo, no caso das mulheres, o que a gente chama de virilização ou masculinização das mulheres. A gente percebe isso também nos adeptos contumazes de esteroides anabolizantes, né? Então, basicamente, isso é a acentuação dos traços masculinos, né? Então, aparece um excesso de pelos faciais e corporais. A calvície é muito comum também, que é um traço masculino. Acontece nas mulheres também. Surgimento de acne. O agravamento da voz, né? Por conta da hipertrofia das cordas vocais, hipertrofia do clitóris. Quer dizer, são eventos que são muito amplos, são muito abrangentes. Alguns são menos graves, como, por exemplo, a acne. E alguns são absolutamente graves, né? Como, por exemplo, o câncer, né? Era isso que eu ia te perguntar. Mas pode falar, desculpa, eu te interrompei. Não, pois não. Eu só ia dizer que a gente não consegue prever, né? Esses eventos adversos. É uma grande roleta russa. É assim que eu brinco na minha coluna da folha, né? Eu faço essa analogia com a roleta russa. Porque é impossível prever o desfecho do uso de estragem anabolizante. Ao contrário do que mal os profissionais nos dizem, né? Que eles têm o conhecimento que permite prever, né? Ou que permite prevenir eventos adversos. Isso é falso, né? A ciência não tem o controle disso. Não tem protocolos que foram testados e que se mostraram seguros, né? Quando a gente prescreve esteróides anabolizantes. E você fala isso, professor? Porque muitos desses usos têm sido prescritos por profissionais da saúde. É isso, né? Eu tenho visto isso também. Pois é, essa é a nossa grande crítica, tá? Então, pra que fique claro. A gente não critica o usuário de esteróide anabolizante. Ou mesmo o fisiculturista, que é aquele atleta, né? Que faz a musculação e que compete depois, né? Com a estética do corpo, né? É um atleta que faz... Que tenta chegar ao seu objetivo. E pra isso lança mão de diversos recursos. Entre eles, o esteróide anabolizante. A crítica que nós fazemos é especificamente aos profissionais que enganam os seus pacientes, os seus clientes, dizendo que conseguem controlar eventos adversos provenientes de esteróide anabolizante. Isso não é possível, né? Não à toa não existe nenhuma entidade científica séria ou médica que recomende o uso de esteróide anabolizante pra fins estéticos. Não é porque as pessoas, as entidades, os cientistas, os médicos, não querem que as pessoas ganhem músculo. É simplesmente porque a gente não consegue controlar os eventos adversos. Professor, e aí, onde eu ia te interromper, acabei te interrompendo agora há pouco, era justamente nisso que eu queria entrar e te perguntar. Pra ficar bem claro, vê se meu raciocínio faz sentido. Se você está usando uma substância que faz crescer o músculo, faz crescer algumas partes do corpo, enfim, até cartilagens, isso poderia fazer crescer um nódulo que a pessoa tem e não sabe? É isso, mais ou menos, ou não? Sim, na verdade, quando o testosterona se encontra numa concentração suprafisiológica, acima da normalidade, essa concentração aumentada enseja uma série de eventos adversos, uma série de eventos adversos, imprevisíveis e graves, como eu disse. E eles vão da insuficiência renal, com esse câncer de próstata, a gente já sabe que é uma associação entre níveis elevados de testosterona e câncer de próstata, e todos os outros eventos que a gente discutiu, hepatite, subfertilidade, distúrbios de imagem corporal, que são aquelas pessoas que tomam a droga, que treinam e que acham que nunca estão fortes o suficiente, que a gente chama de vigorexia também, dependência do testosterona, agressividade, distúrbios de comportamento, essas pessoas costumam ficar muito agressivas também. Então, olha só a diversidade de eventos adversos que existe em decorrência do uso dessas drogas. Por que isso acontece? Porque o testosterona está numa quantidade acima do que é o normal, acima das suas funções fisiológicas. O testosterona é um hormônio que tem funções importantíssimas, mas quando a gente eleva muita concentração de testosterona, o nosso corpo responde com uma série de eventos adversos. E aí você falou da dependência, professor. Eu fico me perguntando o que acontece com aquele organismo quando você para de usar, para de dar esse estímulo extra. Deve rolar um caos também no organismo ali, né, professor? Pois é, os hormônios, e é o caso do testosterona, muitos hormônios são controlados por o que a gente chama de feedback negativo, né? Então, a gente aumenta o hormônio por algum motivo e há uma resposta do nosso organismo que joga esse hormônio de novo para a faixa de normalidade. Então, ele aumenta e diminui com ajuste muito fino. Parece que se tem no ar-condicionado, né? Quando a gente liga o ar-condicionado, a temperatura aumenta, passa daquela que a gente projetou e depois desce de novo até chegar na temperatura ideal. Então, esse mecanismo de regulação, ele é corrompido com o uso de drogas exógenas, com o uso do testosterona. Então, um resultado muito comum dessa ruptura desse sistema é o hipogonadismo. Então, a pessoa faz uso de testosterona em doses altas, em doses persistentes por um longo prazo e aí ele para de produzir, a pessoa para de produzir o testosterona natural, endógeno, né? E as gônadas que produzem o testosterona atrofiam de maneira tal que esse indivíduo fica dependente para sempre de testosterona. Nossa! Da droga à testosterona. Então, isso acontece, a gente vê no universo esportivo, é um desfecho, infelizmente, muito comum, né? E acontece também recreacionalmente, né? As pessoas, eventualmente, que não competem, que não têm nenhuma grande ambição esportiva, buscam na droga uma motivação estética, um atalho, digamos, estético, e acabam se confrontando com essa série de eventos adversos, que são muito importantes e são, infelizmente, subestimados pelas pessoas que deveriam cuidar da saúde, que são os profissionais da saúde. Verdade, verdade. É, os profissionais de educação física, nutricionistas, que estão brincando de roleta russa com os corpos alheios, né? E você fala uma coisa muito importante no seu artigo, que esses efeitos adversos podem demorar para aparecer, podem, a gente não sabe, né? Pode vir a longo prazo, num longo prazo. Então, bem complicado isso, né, professor? Como você falou, uma roleta russa mesmo, né? Exato. É difícil prever, né? Não existe um exame que a gente peça para o paciente, que o paciente traga e fala, opa, você pode tomar que não vai acontecer nada contigo. Essa segurança não existe aos olhos da ciência. Então, os profissionais que são adeptos à prescrição de testosterona com fins estéticos, deveriam reconsiderar essa conduta com base na ausência de evidências, né? Existe um aforismo bioético, né? Que é o seguinte, primeiro, não prejudicar, né? Que é o princípio da não-maleficência. Não posso infligir, né, eventualmente, dano ao paciente para depois tratar o dano, né? Obviamente, se eu sou um profissional da saúde, né? Eventualmente um médico que chega a mim, né? Um paciente, e esse paciente apresenta algum dano, algum efeito colateral do uso de traje de laborizante, você vai tratar. Agora, não faz o menor sentido você causar o dano para depois tratar esse dano. Em primeiro lugar, você não causa dano, você não infringe dano, você não prejudica. Claro. Professor... É um princípio ético. Com certeza. E, assim, eu tenho ouvido falar muito do tal do chip da beleza. Eu não sei se tem a ver, se é a mesma coisa. Porque eu sei que o chip da beleza é a tal da gestrinona. Exato. Gestrinona também leva a um aumento da testosterona, né? A gente também pode colocar no mesmo rol aí dos anabolizantes, professor? Podemos. Na verdade, é um hormônio esteroide sintético também, né? Que é proibido. Na verdade, as sociedades médicas sérias repudiam o uso estético, né? Da gestrinona. Então, nós não estamos falando aqui de reposição hormonal para quem, eventualmente, está na menopausa. Nós estamos falando aqui de tratamento com testosterona para quem tem hipogonadismo. Nós estamos falando do uso cosmético, do uso pela estética dessas drogas, né? E por que que o uso não é recomendado? Novamente, porque nós não conhecemos os eventos... Quer dizer, conhecemos os eventos adversos. Não sabemos como controlá-los, né? Então, todas essas estratégias que manipulam hormônio por estética, são brincadeiras de roleta russa. A única segurança, a única calção que nós temos, é o famoso confia em mim, né? Confia na minha experiência, né? E é muito pouco, né? Hoje, a gente não trata, assim, a saúde, né? A gente trata com evidência científica. É verdade. Não dá para simplesmente recorrer à experiência do profissional. Isso diz muito pouco, né? E isso não controla eventos adversos. E eu tenho visto mulheres ali na casa dos 30 anos, viu, professor? Já fazendo o uso do chip da beleza. E depois de tudo que você falou sobre a questão da dependência, né? De como o organismo, tudo que ele faz para modular, né? Isso que vem extra e como é que fica depois. Todos os efeitos adversos. Fico pensando que pode ser uma super roubada. Imagina, que loucura, né? Pois é. Eu acho que a gente precisa começar a repensar essa ditadura da beleza, né? Alguns corpos são absolutamente inalcançáveis sem uso. de esteróides anabolizantes, sem cirurgias cosméticas, né? E sem dietas absolutamente restritivas, né? Então, isso precisa ser dito na mídia também, na imprensa, né? Porque alguns corpos que a gente mira, né? Que as pessoas são levadas a mirar, né? São os influenciadores, são as pessoas que estão sempre na mídia. São corpos que não são normais, né? Que as pessoas todas terão esses corpos se seguirem uma dieta balanceada e fizerem um pouquinho de exercício físico, né? São inalcançáveis, na verdade, tá? Agora, quando esses corpos se tornam alvos, né? Para as pessoas normais, elas acabam tendo que recorrer, né? Para estratégias que são muito perigosas para a saúde, né? Para que esses corpos sejam alcançados. E uma delas, como foi o motivo do nosso bate-papo de hoje, né? O uso de esteróides anabolizantes. Nada contra o efeito positivo do esteróide anabolizante, que é o aumento da massa muscular e da força. Todo mundo quer isso, né? O grande problema é o lado obscuro do esteróide anabolizante, que são os eventos adversos, né? Esses ainda não podem ser muito bem controlados, principalmente quando se usa diversas drogas ao mesmo tempo, quando se usa essas drogas por longo prazo e quando o indivíduo tem algum tipo de predisposição a um desfecho ruim, tá? A gente não consegue prever tudo isso, né? Infelizmente as pessoas fazem o que a gente chama de polifarmácia, usam diversas drogas diferentes, né? E usam de maneira desmedida, tá? Então é o grande dilema do esteróide anabolizante. Se você usa em pequena dose, como muita gente fala, né? Muitos profissionais preconizam, você não tem efeito positivo. Para você ter efeito positivo, você precisa levar muito essa dose. E quando você leva essa dose, aí que está o perigo, aí que surgem os eventos adversos. Ou seja, então é importante que a gente desconfie também, né? De um profissional da saúde que nos venda essa imagem de que é super rotineiro, de que várias pessoas usam, de que não traz efeitos adversos, ou de que é possível controlar esses efeitos, né, professor Bruno? Acho que essa é também uma das dicas, buscar uma segunda opinião. Exato. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina e pareceres específicos que vedam a prescrição de esteróide anabolizante por motivos estéticos, tá? E quando outros profissionais, então, prescrevem a droga, o que é, infelizmente, muito comum de acontecer, tá? Isso configura exercício ilegal de profissão, né? Já que é o médico que tem a prerrogativa de prescrever medicamentos, tá? Do lado do médico é antiético, do lado de outros profissionais é exercício ilegal de profissão, tá? Portanto, se você se deparar com algum profissional da saúde prescrevendo esteróide anabolizante, sendo que você não tem nenhuma condição terapêutica que indique esse tratamento, né, você pode denunciá-lo, sim. Perfeito. Professor, olha, ainda daria pra gente falar bastante aqui sobre essa relação da saúde com o que a gente vê, né? Nem sempre aquele corpo que parece saudável é saudável, né, professor? Vou deixar essa pra uma próxima, pra gente... Exato, é uma ótima observação, exatamente. Dá pra falar bastante. Mas agradeço muito sua participação, sempre muito bom conversar com você, viu? Obrigada. Obrigado, agradeço a chance de informar, muito obrigado. Um abraço grande, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.